Até mesmo a mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar A mais forte das correntes falhou em me capturar